Combinado, hein? Boa Às vezes quero saber O mundo é você Se vai bem sem mim Tentar entender Que querer não é poder E se eu pudesse Não iria me contradizer Eu já tentei colocar Os meus pés no chão Me esforcei pra achar Uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar E se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Às vezes quero saber Como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender E querendo é poder E se eu pudesse Venha me contradizer Eu já tentei colocar Colocar os meus pés no chão E isso É sempre Achar uma solução Só que essa solução Pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que Dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar Sem você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Eu só te peço Uma chance De voltar atrás Pra consertar O que eu errei Pra te mostrar A viagem ser E só você Sabe amar Sobre nós Que eu recomendo Nunca mais errar Deixa aqui Entre nós O que passou Já não importa O que eu errei Está muito a sós Porque dessa vez Vou pensar Só em nós O que eu errei Prometo nunca mais errar Se você Perdoar O nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Já não importa O que eu errei Mas A viagem ser